Olá, ao olharmos a Palavra de Deus expressa nas páginas da Bíblia, somos convidados a fazermos um resgate de importantes personagens bíblicos que pela fé conseguiram obter grandes conquistas. A Bíblia nos mostra também quantas dificuldades eles enfrentaram. Pela fé é possível ver realizados os sonhos e projetos. E a leitura da Palavra de Deus vem ao nosso encontro para nos incentivar a irmos no caminho certo. Caminho de fé, caminho de seguimento. Pela nossa fé venceremos os obstáculos que a vida nos coloca. O Evangelho de Marcos, que a cada capítulo tem o interesse de nos mostrar a face de Jesus, o jeito dele, nos mostra através de muitos sinais. Vamos pegar aqui o Evangelho de Marcos em seu capítulo 5, dos versículos de 1 a 20. Neste trecho, que você é convidado a olhar e ler aí, depois você vai ver que esse trecho nos conta uma história que Jesus e seus discípulos vão à terra e se encontram com um que parecia tomado por um espírito impuro. Esse homem morava num cemitério, lugar de tristeza, lugar de morte. Mas há um primeiro sinal muito importante no texto. Antes de chegar no lugar, percebemos que Jesus vai de barco, atravessa o grande lago e eles vão para a outra margem. Um grande lago, embarcações precárias, travessia sempre perigosa. E do outro lado, o desconhecido, que sempre causa temor, que causa medo. Mas Jesus vem preparar seus discípulos para saírem do conforto do conhecido, do acostumado, ir para a outra margem, enfrentar os desafios. A missão deve continuar, ir mais para lá. E este Evangelho vem mostrar o que significa e o que existe nesta outra margem. Pessoas alienadas, possuídas por espíritos impuros, que roubam suas vidas, pois tomam conta de suas consciências. Voltemos ao personagem que vivia no cemitério. Era um homem possuído por um espírito impuro. Habitava na região da morte. Morte, sinal contrário do projeto de Jesus, que é de vida para todos. E a missão de Jesus se caracteriza por mostrar como viver, saber aproveitar cada minuto do presente de Deus, que é a vida. E este espírito está presente não apenas em uma pessoa, mas categorias de pessoas. Legião, pessoas marginalizadas, habitavam as sombras da morte. E esse trecho lembra bem Isaías 9. Pessoas que habitavam no meio dos túmulos, lugar de tristeza. E a situação degradante dessa pessoa o fazia extremamente violento, agressivo. Muitos que vivem situações complicadas, de abandono, de miséria, respondem de forma violenta. E ninguém conseguia deter esse homem. Jesus chega e ele vai ao encontro. Pensava talvez que Jesus seria mais um a incomodá-lo. Estava acostumado a ser maltratado e incomodado por todos aqueles que chegavam perto dele. É a atitude de defesa. E a atitude de defesa é o ataque. Jesus não o condena. Está tomado pelo espírito impuro. Mas Jesus condena o espírito impuro que se apossou do homem. Roubou-lhe a vida, a liberdade, colocando-o numa situação extrema de marginalização. Espíritos impuros são oportunistas. Não querem perder seus espaços. Vê em Jesus o incômodo. Pede para não ser expulso. Jesus acha uma saída. Os porcos que estavam ali. Mas isso não agrada a muitos. Estavam ali mostrando o seu projeto, que nunca será para todos. Sempre haverá aqueles que são contra, porque suas ideias já foram manipuladas pelo espírito impuro. Mesmo não agradando, Jesus coloca a sua semente do reino. Coloca a possibilidade de vida. Tira o espírito que impedia a vida daquele homem. Conclusão? A atitude do homem que teve seu espírito liberto é uma. Aceita a proposta de Jesus. Se torna multiplicador do bem recebido, da graça. Se torna anunciador. Se torna discípulo, missionário. Do vale da morte, Jesus faz brotar a vida. Configuremos nossa vida no projeto de Jesus. Tchau!